Pronatec Mulheres 1000, últimas vagas para o curso de Operador de Computador. Até a próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro, seguem abertas as inscrições para o curso do Pronatec Mulheres 1000, Operador de Computador. Podem preencher as últimas vagas mulheres de 16 a 59 anos, inclusas no Cadastro Único ou no Bolsa Família. O curso com carga horária de 160 horas será oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O cronograma prevê aulas de edição de textos, planilhas, slides, utilização da internet, e-mail, instalação de sistemas operacionais e outros. Interessadas devem realizar as pré-inscrições no Balcão do Trabalhador, localizado na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, das 9 da manhã às 16 horas. Mais informações através do telefone 54 3261 3399.